Olá pessoal! Como você está? Você está bem? Eu espero que sim! Vamos para mais uma aula com a professora Tícia Cardoso. Mas, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero dar uns recadinhos para vocês, ok? Quais são os recados? Primeiro lugar, os alunos que não têm acesso ao Classroom, por favor, aqueles que pegaram as suas atividades da escola, devolvam o quanto antes, tá? E que mais? Por favor, sempre vocês precisam registrar a presença de vocês no link do Classroom, ok? Isso é muito importante para vocês, principalmente, ok? Vamos então para a aula? Yes, teacher! So, very good! Ah, então o que nós vimos na aula passada? Vocês lembram, galerinha? Ah, a gente viu o futuro simples com o Will em anúncios publicitários, com certeza! E, ao terminar essa aula, você deverá ser capaz de saber como usar os sufixos relacionando-os a redes sociais. Ah, então vamos estudar novamente os sufixos? Yes! So, como que está iniciando a nossa aula? Olha que bacana! O que a gente tem ali? O que esses símbolos lembram vocês? Vocês têm ideia? Eu sei que vocês conhecem, né? Seria o que? A social network, ou seja, redes sociais que nós nos conectamos no dia a dia, né? Não seria isso? Daqui a pouco a teacher vai falar mais sobre isso, ok? Só observem a imagem por enquanto. Vamos lá, então! Ah, olha o que nós temos! Vintage social networking, ou seja, seriam aquelas redes sociais que nós usamos e que são mais clássicas, né? O que nós temos ali? YouTube! Com certeza vocês conhecem YouTube, já assistiram o que? Vídeos, né? Dá pra assistir filmes, músicas, várias coisas, né? Até gravar alguma coisa no YouTube. O Pinterest! Nesse Pinterest dá pra fazer um monte de coisas. Vocês encontram desde o que? Imagens, até aulas de vocês têm. Tem, até algumas atividades pra ajudar nas aulas de vocês, tem nesse Pinterest. Ah, eu quero fazer origami, por exemplo, dobradura de alguma coisa. Até isso tem. Tem várias coisas bacanas, né? O LinkedIn, que seria tipo, ele é mais usado para pessoas de negócios, né? O que mais? O Foursquare, que seria compartilhar o local que você está para outra pessoa. O Insta, com certeza vocês conhecem bem o Insta, né? Existe tanto o profissional quanto o pessoal, dá pra postar fotos, divulgar também vendas, como nós vimos sobre anúncios publicitários anteriormente. Engor seria um tipo de compartilhamento de imagens. E daí nós temos outros e outros. A Tícia está falando sobre os mais conhecidos, tá? Tem o WordPress, Twitter. Ah, você conhecia alguém através do Twitter, né? Facebook. Com certeza, já diz tudo, né? Face. Ok. Seria o quê? Conhecer alguém, compartilhar pensamentos, coisas bacanas, né? Tumblr. Skype. Que você pode falar até com outras pessoas que estejam até no exterior, né? Reddit. E assim por diante. Nossa, como existem redes sociais, não é verdade, gente? Então, vamos lá. Então, o que que está escrito aqui, gente? Que seria um serviço, uma plataforma ou um site que ele foca em quê? Em construir e refletir o quê? A comunicação entre as redes sociais, né? E isso seria o quê? Em relação às pessoas, né? O relacionamento das pessoas, como que elas poderiam se comunicar, né? E também podem compartilhar seus interesses, compartilhar atividades e assim por diante. Então, em português agora, uma bela de uma explicação, social networking, que seriam as redes sociais. No mundo virtual, são sites e aplicativos que operam em níveis diversos como profissional de relacionamento, dentre outros, mas sempre permitindo o compartilhamento de informações entre pessoas e ou empresas. Quando falamos em rede social, o que vem à mente em primeiro lugar seria o quê? Seriam sites como Facebook, Twitter, LinkedIn ou aplicativos como Snapchat, Insta, típicos da atualidade. Mas a ideia, no entanto, é bem mais antiga. O conceito de rede social é utilizado para analisar interações entre indivíduos, grupos ou até sociedades inteiras. Isso desde o final do século XIX. Uau! Bacana, né? Então, em 2008, o que aconteceu em 2008? Social networks become popular. Ah, então quer dizer que essas redes sociais, elas começaram a ficar populares a partir de 2008? Yes! Vamos ver para vocês. The history of social networking. Vamos ver a historinha aqui, né? Being connected to the world around us has never been more easy and accessible than it's today. Ou seja, antigamente não era tão acessível nós estarmos conectados com as redes sociais. But it didn't start out that way after the internet made it possible to reach people around the globe with merely a click of a button, social network exploded into one of the biggest industries of our time. Ou seja, a internet, o que ela fez? Ela facilitou com que as pessoas se conectem ao redor do mundo. Na verdade, com apenas o clique de um botão. Bacana, né? Então, vamos dar uma interpretada melhor sobre isso. Aquele texto que eu li agora há pouco. Nós temos um exercício, tá? De acordo com a história do surgimento das redes sociais, é para vocês assinalarem verdadeiro, true ou falso. Falso. A teacher vai dar um tempinho, tá ok? E daqui a pouco eu dou a resposta. See ya! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, galerinha? Agora está tudo em inglês, né? Ficou um pouquinho mais difícil? Mas a teacher ajuda vocês, ok? Vamos lá, então. A primeira frase. Long time ago there were the networks. Será que esta está correta ou não? Deixa a teacher já colocar a resposta aqui. Não, não existiam essas redes sociais há muito tempo atrás, né? Elas não surgiram lá a partir de 2008, que está escrito ali naquele texto que a gente deu? Ok. Colocando a resposta. Internet helps people connect around the world. Sim, e como ajuda as pessoas a se conectarem ao redor do mundo da internet, né? Social networking exploded into one of the biggest industries of our time. Sim, nossa. E como, né? Essas redes sociais, elas facilitam até as pessoas que vivem de negócios. É isso que está escrito aqui. E que mais? Social networking isn't a great invasion. Claro, da onde isso, ó? Isn't. Isn't é negativa. Não tinha que colocar. Is, que é uma grande invenção, né? A existência dessas redes sociais. Nossa, como mudou nossa vida e facilitou. Não é verdade? Ok. Então, como ficou? False, true, true, false. Very good. So, vamos dar uma lembrada nos sufixos, então? Yes, teacher. Legal. Então, o que que são os sufixos? São unidades que podem ser adicionadas às palavras base, para alterar o significado dela. Como assim, teacher? Observando a frase. The internet made it possible to reach people around the globe with merely... Opa! Tem o sufixo ly ali, né? A click off button. Percebemos que é um sufixo ly, que transforma o substantivo em advérbio. Lembram qual que é a tradução? Mente, né? Lentamente. Olha ali. Ali tem a tradução ali, ó. Merely, sim, fica simplesmente. Então, é um advérbio. Não é verdade? Então, relacione as palavras com seus respectivos sufixos. A teacher vai dar um tempinho. Só que vai ser bem fácil, porque vocês já estudaram os sufixos anteriormente. Ok? See you! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 E aí, galerinha? Conseguiram? Yes, teacher. Ah, então vamos dar uma checada, né? Let's check. Very good. So, nós temos aqui a palavrinha slow. Qual que seria o sufixo de slow? Ah, slowly. Fica o quê? Mais lento, né? E a palavrinha accident. Como que vai ficar? Ah, accidentally. Né? Alguma coisa acidental. Very good. Ah, yes, beauty. O que é beauty? Beauty center. Ah, centro de beleza, né? Então, vai ficar o quê? Beautiful. O sufixo full. O que mais que nós temos? Happy. O que é happy? Feliz. Então, vai ficar como? Happiness. Felicidade. E o que mais? Real. Alguma coisa que tem, que é verdadeira, né? Que tem a ver com a reality. Realidade. Então, como ficou lá a sequência? Falem para a teacher. E, D, A, B, C. Foi fácil? Yes, teacher. Very good. So, leia o relato de uma pessoa quanto ao uso de um dispositivo tecnológico para o uso de redes sociais. A teacher vai ler com vocês, tá? During the summer holidays, I lost my phone. O que que aconteceu com essa pessoa? Uma coisa terrível, gente. Ela fez o quê? Ela estava em férias no verão. Ela perdeu o telefone, tá? And for the week that I was phone-less. Ou seja, ela ficou sem telefone. Phone-less, né? It felt like a disaster. Nossa, foi muito desastroso. Todos nós adoramos nosso telefone, né? It gives me quick access to information and allows me to be constantly looped in with my friends to know exactly what's going on in their lives. Com o que é a utilidade do telefone? Ter acesso a informações, fazer com que você fique direto, em contato direto com seus amigos, né? E isso é bom para a vida de todo mundo, né? So, o que que está acontecendo? Ali, no que a teacher acabou de ler, existem três palavras nesse relato que tem sufixos, tá? O que que a teacher quer de vocês? Que vocês as encontrem e escrevam no caderno de vocês. Só a palavrinha, não vai escrever o texto inteiro, tá? São três palavrinhas. Vamos tentar descobrir quais são, ok? Até daqui a pouquinho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Conseguiram descobrir quais que eram as palavrinhas? Yes or no? Eu acho que sim, né? Eu espero ouvir. Yes, teacher. Very good. Então, vamos dar uma olhada. Ah, então, vamos lá. Vamos ler o texto novamente, tá? Quais as palavras com sufixos encontradas no texto? Vamos ler novamente que daí vai facilitar a vida de vocês. During the summer holidays, I lost my phone and for the week that I was phone-less. Opa! Então, uma das palavrinhas é phone-less. Escreveram essas no caderno de vocês? Ok. It felt like a disaster. I love my phone. It gives me quick access to information and allows me to be constantly. Achamos outra com sufixo L-I-Y. Look it in with my friends to know exactly. Achamos mais uma. What's going on in their lives? Ou seja, do phone-less significa que há falta de algo, né? Exemplo de phone-less, ou seja, que ficou sem o telefone. Tadinha dessa pessoa. E o L-I-Y? O que significa o L-I-Y? Onde o substantivo se transforma num adverbio, né? Exemplo de constantly, que é constantemente, e exactly, que significa exatamente. Foi tranquilo, né, gente? Bacana, né? Entenderam melhor agora. Yes, teacher. Very good. So, social networking, who doesn't use social media these days? O que usa esses meios de comunicações nos dias de hoje? The amount of time people spend looking at the phones or tablets is so high and growing every day. Nossa, tem tanta gente que vive usando celular, usando laptop, usando tablets, né? Pra se comunicar em geral, não é verdade? Gente, até uma criancinha, pode até ter 5 anos, já sabe como lidar com o iPad, com o smartphone, seja lá o que for. Então, se a gente quer falar com alguém, não precisa tacar a cara face to face, né? Vai lá pelo WhatsApp, vai pelo Face, não é assim que a gente faz hoje em dia? Everybody's tweeting, ah, usando o Twitter lá. Posting and hashtagging. Hashtagging, que geralmente a gente usa no Insta, não é verdade? Tá. Are you using social media these days? Essas perguntas são pra vocês refletirem, né? E vocês? Quais são os meios de comunicação que vocês estão usando hoje em dia? Acho que vocês estão pensando aí com vocês, né? What kind of social media do you use? Que tipo de comunicação em geral que você usa? Ah, eu uso o meu celular, eu uso o que mais? O WhatsApp, eu uso o Face, o Insta e etc. Não é assim que vocês devem me responder? Ok, very good. So, existem palavras que vão te ajudar a se conectar com o mundo de hoje. Relacione-as de acordo com o seu significado. A teacher vai dar um tempinho pra vocês responderem. E a teacher volta já, ok? See ya! E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, conseguiram? Ah, teacher, estava mais em inglês que em português, está bem difícil, né? I know. Por isso que a teacher está aqui para ajudar vocês, ok? So, vamos lá. Pictures with words on them usually involving famous people or characters. O que será isso? Ah, mima. O famoso meme, né? Que em inglês eu falo mima, tá? Ah, então lembra, fez meme, não sei o que e tal. Então, são figuras com palavras, usa geralmente pessoas famosas, né? Personagens, etc. Ok. B. Pode ser lido numa tela ou qualquer dispositivo, né? Eletrônico. Ah, e-book. Sim, já ouviram falar disso, né? C. Então, o que vai nos ajudar a organizar tudo o que nós temos? Ah, o feed. Ah, quero ver teu feed, quero ver o que você tem de vídeo, de foto, de artigo e etc, né? Ok. D. It's a piece of software that's designed especially for mobile devices. Seria o que? App. O app que a gente fala em português, em inglês fica app. Ah, então o que seria? Ah, um pedaço de software, né? Que seria feito para os dispositivos eletrônicos. Todo mundo conhece, né? Tem vários tipos de app. A letter E. It's a place where you find articles or standards writing about a certain topic. É o blog. Na verdade, você pode escrever de tudo ali. Tá? Ok. Então, como ficou a sequência, galera? Ah, ficou D, E, B, C, A. Very good. Eu acho que vocês acertaram. Sim, vocês sempre estão muito bem conectados. Vamos lá. Olha o que nós temos, galera. Comicstrip, social networking. Ah, então vamos ver que tipo de Comicstrip é essa, né? Daí está lá o título. I don't get Snapchat. Já ouviram falar de Snapchat? Logo, logo vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Então lá, tem o rapaz lá falando assim. I just don't get that the old Snapchat thing, but my kids love it. Então ele está falando que ele não sabe como lidar com o Snapchat, só que os cílios deles adoram isso. Daí a garota falou assim. Maybe that's exactly why your kids love it. Então, está aí por que os seus cílios adoram. Porque o pai, no caso, não sabe mexer. Dele, I don't get it. Mas eu não sei como lidar. Daí ela fala, exactly. Exatamente, né? Se você não sabe lidar, daí as crianças deles fazem o que puderem ali. Opa, o pai não sabe lidar, então eu vou... Ele não vai pegar e fuçar nas coisas que eu estou escrevendo. Não é assim que os cílios geralmente pensam? Ok. So, o Snapchat é um aplicativo para dispositivos móveis que permite aos usuários enviar vídeos curtos e imagens que se autodestroem poucos segundos depois de serem visualizados por seus contatos. Entenderam por que os filhos lá do personagem ali adoram isso? Quem quiser criar uma espécie de feed no Snapchat pode utilizar um recurso chamado Minha História, que deixa as imagens e vídeos postados disponíveis para visualização durante 24 horas. Agora, entenderam o que é o Snapchat? Talvez vocês já estejam usando também, né? Ok. Abaixo você encontra o diálogo da Comicstrip, tudo que a teacher leu para vocês. E nós temos a number one. Há uma palavra com sufixo nesse diálogo. Você pode identificá-la? Escrevam no caderno de vocês só a resposta, tá? E number two. O que a mulher quer dizer com a palavra que contém o sufixo? O que ela quer dizer com aquilo, entenderam? Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem essas duas perguntas. See ya! Tchau! 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 uma palavra com sufixo nesse diálogo? Qual que você identificou? E o que a mulher quer dizer com a palavra que contém o sufixo? Vamos dar uma olhada? Ah, então vamos lá. Ah, primeiro deixa eu ler pra vocês novamente, né? Que vai facilitar. I just don't get this old Snapchat thing, but my kids love it. Maybe that's exactly... Opa! Então, o número 1, exactly tem o L, Y, o sufixo ali, né? Why your kids love it? They don't get it. Exactly. Se ele não consegue mexer, é por isso que os filhos deles o curtem, né? Então, o que a mulher quer dizer com a palavra que contém o sufixo? As crianças adoram o Snapchat? Exatamente! Porque o pai não sabe como lidar com o aplicativo. Tranquilo essa, né? Ok, so... Ah, social networking sites. Vocês sabem que pra tudo existem suas vantagens, existem as suas desvantagens, não é verdade? Vamos dar uma olhada para advantages, que seriam as vantagens. World wall... Opa! World wide connective, ou seja, você se comunicar com o mundo inteiro. Yes! Searching job. Sim, dá pra procurar emprego. Sharing thoughts. Ah, compartilhar pensamentos, mensagens. Finding assistance. Sim, encontrar assistência de algo. Making friends. Of course. Vocês fazerem amizades. Find life partner. Ah, se você quiser encontrar alguém, conhecer mais alguém. Sim. Fun time pass, etc. Diversão, passatempo, etc. Bacana! Mas também existem desvantagens para isso. Vamos dar uma olhada? Yes, teacher! Ok. So, fake profile. Complicado, né? Tem uma galera que faz o quê? Aquele perfil desnecessário, falso. Time waste. Perda de tempo. É que a gente se empolga e fica muito tempo, né? Usando isso. Cyber crime. Isso a gente tem que se cuidar, né? Que existem esses crimes. Addiction. Seria um caso de vício. Nossa, eu sou viciada no Whats, no Face, etc. Sharing illegal info. Também, né? Você compartilhar alguma informação ilegal. Isso não é bacana. No face-to-face connection. E você não está diretamente com a pessoa, né? Você está lá, né? Na rede social e tudo mais. Usa os app's e tudo mais. Só que o bacana é você conversar cara a cara. Ok? Então, como a teacher falou, tudo tem suas vantagens e desvantagens. So, o que nós temos ali, gente? Uma figurinha, duas pessoas ali conversando, né? O primeirinho carinha fala How are you? Ai, como vai você? Fine. For details, read my blog. Nossa, não pode falar pessoalmente? Ah, para detalhes, dei a meu blog. Então, vamos lá. Blogs são páginas online atualizadas com frequência que podem ser diários pessoais, periódicos ou empresariais. Dessa forma, são formas de comunicação de pessoas e de instituições com o mundo. Que massa! Quem respondeu Fine for details, read my blog. É uma pessoa viciada em redes sociais? O que vocês acham? Ah, se ele não consegue nem falar pessoalmente, né? Falar sobre a vida dele, fala, leia meu blog. Sim, né? É bem viciada. Ok. Que mais? Before you post. Antes que vocês postem alguma coisa, vocês têm que pensar nessas letras. Pense na palavrinha Think. O que significa think? Pense, tá? Daí nós temos T. O T seria o quê? It's true. Será que é verdade o que você está postando? Que mais? Age. Is it hurtful? Será que é alguma coisa que não vai ser dolorosa para alguém, que vai ofender para alguém? Melhor não, né? Is it illegal? Será que é legal? Anne. Is it necessary? É necessário postar tal coisa? Ok. Is it kind? É uma coisa bacana? Então, tem que pensar em tudo isso. Só pensar na palavrinha Think e o significado de todas elas. Para que você não ofenda ninguém e só poste coisas bacanas. Ok? Então, nós temos Social Networking. A maioria das redes sociais tem sua própria logomarca, né? Vamos ver se vocês as conhecem. Escreva os nomes correspondentes aos seus ícones. Ah, esse a gente sabe, Teacher. Nós temos Facebook, Google, Twitter, Skype, Yahoo, Blogger. É para vocês escreverem do ladinho, tá? Até daqui a pouquinho eu já dou a resposta para vocês. See ya! Tchau! 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 Então, pessoal, conseguiram? Yes, Teacher! Esse é fácil, né? Vocês vivem conectados. Então, vamos lá. So, qual que vai ser a resposta? Letter A, Blogger. B, Facebook. C, Twitter. D, Google. E, Skype. F, Yahoo. Very good. So, já acabou a aula. Está acabando, né, galera? Marca alternativa correta de acordo com os seus respectivos sufixos. Number one. The shop assistant was so... Que será? E a dois. I know... Deixa eu dar a resposta e eu explico melhor para vocês, tá? Ok. The shop assistant was so helpful. Ah, então quer dizer que o vendedor de uma loja, ele foi muito prestativo, né? Olha lá o fool ali. That, I will go there again. Que eu irei lá novamente. He gave me a lot of information. Ele me deu muita informação. Então, o melhor é helpful. I know exactly what are you feeling. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Então, na number one, a palavra com sufixo é helpful e na number two, a palavra com sufixo é exactly. Very good. É a parte da nossa vida. Nós precisamos usar esses meios de comunicação com mais consciência. Não é verdade? E What did we study today? Social networking and sufixos. Os sufixos com redes sociais, aplicativos e tudo mais, né? Só para fechar aquela mensagem reflexiva. Qual que é? Don't use social media to impress people. Use it to impact people. Dave Willis. Então, não use esses meios de comunicação para impressionar as pessoas. Use para impactar as pessoas. Essa é a forma correta de usar tudo o que nós vimos hoje. Ok? Have a nice week and see you next class. A big hug of teacher Tinsya. See ya! See ya!